Ah, ótimo. Chama, que depois eu vou nessa. O que que acontece? O pessoal perguntou assim, ó. Por que que ontem, na festa que você fez… Eita, peste. Olha lá, vem. Você postou uma foto com a Lara. Aham. E só. Ela não te seguiu, você não te seguiu. Ela não postou a história, sumiu e tal. Eu segui ela. É assim, eu já tinha ido em algumas festas com a Lara, com a Tainá. E quando aconteceu tudo, as meninas pararam de me seguir nas redes sociais. Mas não foi só elas que me pararam, mas na minha outra conta. Então ela não me seguia nessa conta, né? E na minha outra conta, uma galera parou de seguir pelas coisas que estavam vendo. E todo mundo acreditava, porque ninguém tava comigo lá pra saber se aquilo aconteceu. Então as pessoas acreditavam pelo que a Marcia tava dizendo. E aí eu super entendi. Não foram desumanos pra parar de seguir. Foi uma onda que aconteceu e passou. Me fortificou, fez eu estar aqui hoje conversando com vocês desse podcast. E meu Deus, gente, eu assisti vocês ano passado. E eu dizia, eu vou estar lá um dia. E você veio. A terceira temporada foi pra Badeira também. Foi muito especial. E olha aí como é persistir, faz a gente chegar. E aí, chegou na festa ontem, eu queria assistir o show dela. Porque independente que ela me seguisse ou não, eu gosto do trabalho dela. Eu queria ver ela lá, arrasando, fazendo aquele quadradinho. Arrasando com tudo. Só que eu esperava que nesse momento, a gente realmente tivesse… Ela entendesse tudo que aconteceu. Mas aí eu fui lá, não falei outro assunto, né? Eu tinha seguido ela assim que eu contratei. Ela foi fazer o trabalho dela, fez muito bem feito o trabalho dela. Postei a foto. Pra mim, ela já tava me seguindo quando tinha chegado na festa. Eu juro. E aí eu tinha seguido. Você não sabia? Ah, você não tinha visto. Aí quando saiu nas páginas hoje, aí eu digo, ah, ela não seguiu. Aí eu fui ver que ela realmente não tinha nem seguido. E eu fui naquelas minhas solicitações de verificados e eu vi que ela não tinha. Aí eu também retribuí. Porque hoje eu gosto de acompanhar pessoas. Mas eu também tenho esse negócio. Eu gosto de acompanhar quem me acompanha, né? Até porque não teve nada pra gente parar de seguir. Então dá valor aqui, dá valor a você, né? É, tipo, a Tainá. Assim que eu contratei ela num outro evento que ela não conseguiu ir, ela já me chamou. Falando do evento. E a gente conversou um pouquinho. Eu fui na casa dela. Ela não conseguiu ir lá em João Pessoa. E aí também a gente se resolveu. Que eu tinha perdido o valor da passagem, não sei o quê. Que é muito caro lá daqui de São Paulo pra Paraíba, né? Mas mesmo assim, era dinheiro, né, gente? Depois a gente veio de outro jeito aí. Aí eu fui pra casa dela. A gente conversou, se seguiu, tudo tranquilo. Também não entendi. Mas ela me tratou super bem lá. Eu fui conversar com ela. Você falou a Lara? É, a Lara. A Tainázinho? A Tainázinho seguiu desde lá do outro evento. Entendi. E ficou a onda até o final da festa. Mas você chegou, tipo assim, a ficar triste? Foi algo que você se importou? Amigo, eu ficar triste com você. Eu dou o tanto encarregado em que tá me seguindo. Eu vou fazer questão de seguida de alguém que não quer me seguir, gente. Ou essa menina aqui querendo estar perto de mim, eu levo ela lá pra casa. Eu vou fazer questão da menina que não quer me seguir. Não é um direito dela. Não quer seguir, eu também não vou seguir quem me segue. Tá tudo ótimo. Eu faço questão de quem gosta de mim. Fechou. Você ser recíproco com quem é e com você. Fazer questão dela que tá aqui, que chorou por mim, que eu participei da vida dela. Amanhã ela vai lá pra casa e come macarrão comigo. A outra não me segue. Pronto, ela me apaga da vida dela. A mesma coisa eu faço. Tá tudo ok. Mas, por exemplo, eu sei que ela não... Mesmo assim, você contratou, ela fez o trabalho dela, ela fez um bom show. Mas, de repente, amanhã nessa macarronada, por exemplo, você a chamaria? Ou é algo que você não chama mais? Não, eu não saberia chegar em um lugar, né? Que, principalmente, esse mundo nosso que é de influenciador, sabe que é tão importante essa força que um dá pro outro. Então, você encantar num evento de um influenciador, que é um meio que a gente sabe que quanto mais o lindo tá, tipo, eu tá aqui hoje, vocês são pessoas gigantescas. Pra mim, isso vai somar muito. Eu fui num podcast com o Lucas e com o Camila. E eu tá num momentão incrível. É bom pro podcast também, é uma troca. Assim como você soma muito com seus carregadíssimos de coisas boas. Então, a gente sabe que tem essa troca. Então, a pessoa vai num evento da pessoa. Inclusive, o empresário dela mandou mensagem faz pouco tempo aqui agora. Um fofo perguntando como foi o evento. Uma equipe maravilhosa. Mas você ser uma influenciadora, chegar num evento do influenciador e não fazer tanta questão, eu fiquei com raiva, magoado. Mas eu não faria isso que ela fez, entendeu? Eu não faria. A próxima chama aí é a Camila pra cantar, que a gente vai rebolar que ela vai embora. E a gente já se segue. Mas, ó, gente, os meus carregadinhos aí, ninguém é obrigado a seguir ninguém. A menina não seguiu, ela não é obrigada a me seguir. Ninguém é obrigada a fazer nada, não. Ela foi fazer um ótimo show. A menina é um excelente profissional, arrasou, interagiu. Inclusive, parecia que a gente já era muito amigo pela conexão que ela tava. Só não, entendei mesmo. Mas tá tudo maravilhoso. Ela exerceu o papel dela de profissional muito bem. Foi perfeito o show dela. Gravei muito, postei foto com ela, tá lá a foto, horrores de like, tá tudo incrível. Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no YouTube sem precisar aparecer? Pois é, olha aqui na minha tela. Mais de 100 mil reais desde a criação desse canal, onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também conseguirá aprender comigo tudo o que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar.